Os 1.500 quilos de maconha foram apreendidos pelos policiais da CPE em um flagrante que aconteceu aproximadamente 10 quilômetros de Jataí, no trevo de acesso à cidade de Serranópolis. A droga estava em dois carros, em um deles na carroceria. A abordagem aconteceu quando os suspeitos já estavam próximo ao trevo. Segundo as investigações, eles seguiriam pela BR-060 e levariam o entorpecente até a capital goiânia. Tivemos a informação anônima de alguns colaboradores nossos de que três veículos haviam sido vistos em alguns vicinais entre Serranópolis e Itumirim, andando em alta velocidade e de maneira a levantar a suspeita dos moradores daquela região. Essa informação foi repassada para nós e de imediato nós montamos uma operação para verificar o que era que esses veículos poderiam estar transportando e o que estaria acontecendo. E conseguimos realizar a abordagem de dois desses veículos aqui no trevo de Serranópolis. Já quando eles vinham no sentido Serranópolis, já está aí. E durante a abordagem, nós localizamos no interior dos veículos uma grande quantidade de maconha e três indivíduos que estavam conduzindo essa droga, possivelmente para a capital do estado. Nos dois carros estavam David Vinícius Melo, Ronald Messias e William Veríssimo da Silva. Ao checar o sistema, a polícia descobriu que William Veríssimo era foragido da justiça. Além disso, um dos veículos era roubado. O veículo Saveiro tratava-se de um veículo roubado em Goiânia há cerca de dois meses atrás e que nesse momento foi recuperado. E dos três indivíduos presos, um é de nacionalidade paraguaia. Agora a polícia vai investigar se há outras pessoas envolvidas com o crime. Por conta do feriado, o policiamento continuará reforçado na região. Nós não localizamos o veículo que faz o batedor da droga. E essas drogas geralmente não passam em grande quantidade sem alguém fazer o batedor. Já há uma possível identificação desse veículo e nós estamos trabalhando, já acionamos a polícia militar em outros municípios também, nesse percurso daqui até Goiânia, ver se a gente consegue localizar esse veículo suspeito e estar fazendo o batedor dessa droga.